Olá pessoal, sou a professora D'Arc, atuo aqui na Escola Municipal Santa Luzia em Capoeiras. Minha turma aqui do primeiro e do segundo ano e hoje tivemos a oportunidade de estarmos recebendo aqui na nossa instituição escolar o projeto Cinema é Rio, certo? Então foi uma manhã bastante produtiva, o pessoal muito bacana, conseguiram fazer umas dinâmicas bem legais com as nossas crianças e todos gostaram bastante, inclusive eu. E aproveito também a oportunidade para dizer que quando quiserem vir aqui nos visitar novamente, as nossas portas estão abertas, certo pessoal? Muito obrigada pela visita. Olá, meu nome é Felipe e estou na Escola Municipal Santa Luzia em Capoeiras e hoje eu fiz dois brinquedos e gostei muito. Meu nome é Haliane, estou na Escola Municipal Santa Luzia. Eu gostei muito de brinquedos hoje. Eu fiz os brinquedos e estou animada para assistir o cinema. Eu fiz os brinquedos e estou animada para assistir o cinema.